canal tudo bem? Felipe Gabriel Aventuras mais uma vez, estou aqui com a minha princesa Gabriela Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou com muita saudade aí eu vou mostrar um pouquinho, eu brincando com a minha filha pessoal, hoje não tem vídeo de pescaria não mas desde já eu quero pedir que Deus abençoe cada um de vocês que dê muita saúde, muita paz e muito sucesso para todos vocês minha gente e queria pedir a vocês que não são inscritos no canal ainda, que vocês possam estar se inscrevendo e deixando o like aí para a gente pessoal, e desde já Deus abençoe a cada um de vocês eu vou mostrar a minha princesa brincando um pouquinho, a Gabriela com a bolinha dela aí pessoal, a minha princesinha brincando aí ela amarra o Bob, o cachorrinho nosso aí o Bob, olha pessoal, esse é o cachorrinho da gente, ele era bem peludão né aí eu dei uma podada nele né né Bob pai, você sabe fazer isso? sabe? não, sei não bate uma de alta é? hum ó você é muito forte né, você é igual o Neymar né olha pessoal o tempo aqui no Goiás aí como é que tá parece que tá querendo formar para chover né aí eu queria pedir para você, vocês estão deixando seus comentários aí pessoal, o que vocês estão achando do vídeo né e o que a gente pode fazer para estar melhorando também né pessoal e mais uma vez pedir a cada um de vocês aí que não são inscritos no canal ainda, que vocês possam estar se inscrevendo aí deixando o like aí para a gente aí para estar ajudando né, o canal da gente aí na próxima aí a gente vai estar fazendo um vídeo aí de um frito aí pessoal, a gente vai fazer um frito aí de uns peixes aí na beira de um rio né dessa vez aí com fé em Deus vai dar certo né aí eu quero mandar um abraço aí para cada um dos nossos inscritos do canal muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês aí pessoal e desde já peço que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês e é isso aí pessoal, esse é o nosso canal aí Felipe Gabriel Aventuras para ficar melhor só falta você fui e aí e aí e aí e aí